E aí galerinha, quem fala com vocês é Aldo Duber e hoje estamos aqui de novo no mapa dos arranha-céis para trazer um novo tutorial, dessa vez da cidade de João Pessoa, Residencial Neo ou Neo Residence. Bom, para o terreno do Neo Residence, vamos começar aqui de frente, 3 blocos assim, daí vira, prolonga com mais 4 assim, formando uma reta com 5, prolonga aqui com mais 8, formando uma reta de 9 aqui, mais 3 para formar uma reta de 4 e depois aqui mais 5 para formar uma reta com 6. Os blocos que serão utilizados no Neo Residence são, bloco de quartzo liso, vidro fumê, vidro tingido de preto, concreto cinza, concreto cinza claro, basalto polido, escada de ardoso e abissal polida, laje de ardoso e abissal polida, pedra negra polida talhada, botão de pedra negra polida, botão distorcido, barras de ferro, carpete branco, carpete cinza claro, carpete cinza, carpete verde limão e estandarte preto. Para começar a base dele, já vamos pegar aqui o basalto polido, o vidro fumê, o concreto cinza claro e vou pegar aqui também a laje de ardoso e abissal polida. Logo aqui nessa parte que tem 3 blocos alçados, coloca uma dessas, como é que é um dos blocos? Basalto, um desses basaltos de cada lado e mais 2 basaltos aqui. Com o fumê, assim, no meio de cada um deles. Atrás, pode colocar, vou colocar quartzo liso. O fumê, ele já deixa bem escurinho, então não precisa colocar o concreto cinza claro, não. Aí, ó, fica mais cinza do que o próprio concreto cinza claro. Vamos ver, só mexer aqui minha corinha para ver como é a lateral. Nessa lateral de cá, vamos pegar também aqui o botão de pedra negra polida e quebrar esse bloco, colocar o concreto cinza claro aqui, pegar a escada de luz e abissal polida, colocar mais 2 basaltos aqui em basaltos ali naquele canto e a escada assim de ponta cabeça. Para o lado de cá, de traça agora, vamos pegar o basalto. Colocar 2 aqui, mais 2 aqui e mais 1 aqui, deixando sempre um espacinho no meio assim. Pega o concreto cinza claro, quebra aqui, quebra aqui também e coloca a escada de ponta cabeça. Beleza, agora, para cá, vamos pegar o... O que eu fiz ali embaixo? Acho que eu fiz com o concreto cinza claro. Coloca 2 concreto cinza claro aqui assim. E agora pega o carpete cinza claro, coloca 2 aqui assim. Beleza. Para finalizar essa última lateral... Ah, o botão de pedra negra polida. Aqui. Vou só confirmar. Isso. Agora sim, para finalizar, para o lado de cá, coloca mais um fumê aqui e mais um basalto aqui. Ok, essa é a base do prédio. Aqui na parte de cima de trás, nesse cantinho, vamos pegar o carpete verde-limão. Coloca em toda essa linha aqui, a partir daquele carpete cinza claro. Depois, vamos só colocar dois blocos aqui e fazer essa linha aqui também. Menos em cima ali daquele último carpete cinza claro. Ok. Agora, vamos pegar a pedra negra polida talhada. E colocar aqui e começar a erguer com ela até a altura total do prédio. Se não me engano é 36. Subir aqui até o 36, só para a gente já ter a noção da altura total do prédio. Subir aqui até o 36, só para a gente já ver a altura que ele vai chegar. Vamos continuar. Bom, aqui vamos colocar quartos liso. Aqui também. Com dois de largura. Com botões de pedra negra polida. Deixa eu só erguer mais um de altura aqui. Botões de pedra negra polida aqui, aqui e dois aqui. Deixando esses dois do meio sem nada mesmo. Agora, aqui nessa lateral, dois botões de pedra negra polida assim. Vamos fazer a fachada agora. A fachada é um vidro fumê aqui. Três lajes de ardoso e abissal polidas aqui. Agora, mais uma laje aqui atrás. Uma escada aqui. Outra laje aqui. Mais uma escada aqui. Outra... Duas lajes... Opa, laje. Duas lajes aqui. E dois vidros fumê aqui. E basicamente vai ser isso aqui, a fachada. Nós vamos preencher aqui por trás com o bloco de quartzo liso. Assim. Ok. Fiz um tantinho aqui para ilustrar. Pega agora a escada. Pode erguer assim direto. Só esses dois mesmo. O fumê nos cantos. Aqui com dois de largura. E no meio, a gente vai fazer desse jeito aqui, ó. Com a laje de ardoso e abissal polida. Deixando reto com a escada, ó. A escada está de cabeça normal, cara. Ela não está de cabeça para baixo. Ela está normalzinha. Daí a gente coloca a laje no rumo dela assim. E vamos fazer isso também até lá no topo. Opa, que é a laje. Sempre colocando quartzo liso atrás. Porque o prédio, ele é branco. Mas ele tem uns detalhes com... Umas listras cinza escura assim na frente. Daí dá para ver o prédio branco lá atrás. Mas com as listras na frente assim. Beleza. Agora, para finalizar essa última lateral. Vamos colocar quartzo liso aqui. E fumê. Opa, fumê. Aqui. Ah, só... Deixa eu mostrar aqui um detalhe, ó. Se colocar o vidro fumê assim em tudo. Vai ficar preto essa lateral. Então, para não ficar preto. Eu vou trocar a ponta desses vidros. Por vidro tingido de preto, ó. Ó, fica menos escuro. Porque daí fica pelo menos as pontinhas claras. Aí não fica tudo preto. Aqui o último bloco pode deixar fumê mesmo. Que é o detalhe de baixo. Mas é isso aqui, ó. É o que a gente vai fazer basicamente. Vidro preto nessas duas pontas. Fumê no restante aqui, né. Formando esse Czinho assim. Esse U, não sei. Quartzo liso no fundo assim de tudo. E escadas de arroz obissal polida aqui. Com as lajes no mesmo rumo da escada. E mais uma linha de fume aqui. Essa lateral a gente coloca botões no quartzo liso. Botões de... E quartzo liso não, é. Botões de pedra negra polida. É, botões no quartzo liso, tá certo. E aqui, né. Essa parede de quartzo liso com botões em toda a parte dela. Vamos fazer tudo isso daqui onde nós paramos até... Vou ver a altura certinho. Porque se eu não me engano, o 36 é o topo da cobertura. E não é exatamente até o topo da cobertura. Até o 33. Ó, paramos aqui no... No 11, né. Lembrando que o mundo começa no 4. E vamos subir até o 33, né. Até aqui. Faltando só 3 ali onde nós tínhamos erguido e equilibrar. Fazer um corte aqui, erguendo tudo. E já já eu volto. Voltando aqui. Quando acabar, vamos estar com esse resultado. Algumas mudanças são... Remover um bloco aqui. E aquele botãozinho lá de baixo aqui. Tira ele que eu vi errado. Provavelmente eu tava colocando esses botões nessa parede. Acabei colocando um a mais ali sem querer. Ok. Agora continuando a cobertura. Que agora só falta a cobertura. O vidro fumê a gente vai erguer com 2 de altura. Em toda a fachada assim. Até aqui. Na verdade aqui é vidro preto. Porque aqui também é vidro fumê. Aqui também. E aqui é preto. Ok. Por trás do vidro a gente vai preencher com o quartzo liso. Daí agora a gente vai colocar botões de pedra negra polida nesses dois. Ergui aqui esses dois quartzo liso também. E coloca botões de pedra negra polida nesses dois. Aqui e aqui não vai ter botões de pedra negra polida. Mas nós vamos colocar aqui dois estandartes pretos assim. Agora pega o quartzo liso. Coloca três assim. Pega agora o botão distorcido. A barra de ferro. O carpete cinza. E o carpete... Não. É. O carpete cinza e o carpete branco. Bota uma barra de ferro aqui em cima assim. Deixa eu só pegar aqui o quartzo liso de novo. Só vou colocar... Aqui vou tampar esse buraquinho. Agora pega o carpete branco. Coloca três aqui assim nessa lateral. E dois aqui assim. Com o carpete cinza. Coloca aqui. Não coloca aqui nesse meio onde está a barra de ferro. E continua colocando aqui assim. Esses carpetes cinza. Representam uma fazenda de painel solar. Que tem em cima do prédio. Tudo aqui onde é esse carpete cinza é tudo painel solar. Daí agora com o botão distorcido. Coloca um aqui. Que isso aqui é a logo do prédio. É um M. Eu não cheguei a pesquisar o porquê desse M. Eu até ia ver aqui se eu consigo achar rapidão. Não consegui não. Então deixa quieto. Mas é um M azul. Provavelmente da marca da construtora. Que eu achei que estaria aqui no... No site do Skycraper Center. Mas não está não. Agora terminamos. Neo Residence. Segundo maior arranha-céu de João Pessoa. Perde só ali para o... Do Gené. E... Consequentemente, né? Segundo maior arranha-céu da Paraíba. E... Por enquanto, ainda é o segundo maior do Nordeste. Bom... Deixa eu só comparar aqui para ver se ele é maior que o... Residencial... Não. É. Ele é maior do que a mansão... Windelberger. Será? Quando eu cheguei. Então ele é o segundo maior do Nordeste. Por enquanto. Enquanto o do Ceará não fica pronto, né? Porque o Ceará está vindo bastante gigantão também. E é isso. Segundo maior do Nordeste. E... Agora nos vemos no próximo tutorial. Vou fazer aí de um... São Paulo. Não da capital São Paulo. Vai ser de outra cidade de São Paulo. Vai ser uma cidade que eu ainda não trouxe nenhum arranha-céu. E... Até lá. Façam aí o seu... Neo Residencial. Espero que tenham gostado. E... Tchau.